Olá, boa tarde, eu sou João Chaves da Saloia TV e mais uma vez em Sintra eu tenho que fazer um comentário político, não há possibilidade de fazer ao contrário. Eu tive que ir a Lisboa e obviamente utilizando os meios de transporte públicos porque são muito mais cómodos, muito mais eficientes e muito mais económicos. Ora bem, eu já não tinha cartão há bastante tempo e tive que me deslocar aqui para comprar um bilhete. Já vos vou mostrar o que é que aconteceu. Como está tudo fechado, completamente fechado, tive que vir a uma máquina. Ora, venham à máquina e vejam o que é que a máquina vai dizer. Não tenho possibilidade de refazer ou recolocar ou refazer o cartão, não dá cartões e também não dá possibilidade de pagamento de moedas, só multibanco e tinha que ser um novo multibanco. Portanto, eu que tenho possibilidade, tenho um cartão que poderia ainda vir a usar, como a máquina está variada e temos duas máquinas aqui, esta mesma máquina dá exatamente o mesmo e, como tal, a máquina em causa, e nós não estamos a gravar porque esta senhora não quer aparecer mesmo de costas, que ninguém reconheceria, mas a máquina aqui ao lado dá exatamente o mesmo resultado. Ou seja, não consegue obter absolutamente cartão nem o bilhete. Então, como é que uma pessoa vai para Lisboa? Bem, vai à bilheteira. Então, venham cá à bilheteira comigo. Como é habitual, segundo já fui informado, a bilheteira aqui também está sempre fechada. Portanto, a questão é, como é que se pode ir para Sintra, aqui da Estação da Potela, como é que se pode ir para Lisboa, peço perdão, se não há possibilidade nem de comprar bilhete na máquina, nem de comprar bilhete na bilheteira. Portanto, pura e simplesmente, não há hipótese. É assim no Principado de Sintra, é assim contudo. O hospital não tem médicos, o centro de saúde não tem médicos, e, obviamente, o mesmo raciocínio. A Estação de Comboios também não tem hipótese de comprar bilhete. Quem quiser, vá a pé.